Então, teremos boas-vindas a todos os presentes, temos alguns informes para passar para todos que vieram sobre os grupos de estudos e o Instituto Federal, que está com o tema, na segunda-feira, às 14h às 15h, a Grupo Instituto de Saúde Pública, a C. Chantobriã, coordenadora do professor José Provércio Noura, estudando a lei de 8.082. Também nas 15h às 16h30, a Grupo Instituto de Saúde Pública e Ciência de Direção Espírita no Brasil, no século XIX e XX, também a coordenação do professor José Provércio Noura, esse tem acesso livre ao público, quer dizer, alguns tem acesso livre ao público. E estão se estudando, se processará o livro dos livros Allan Kardec, de Hipóssia e História Bibliográfica, de C. Madriu, a Francisco de Moura, e o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, também. Os que tiverem dúvidas podem falar com o professor José Provércio. Na quarta-feira, às 13h às 17h, vai também ter o grupo de estudos de idioma internacional neutro, esperando a coordenação, a professora Eclal, a professora Michele, o professor Provércio, as inscrições estão abertas, são muito vagas para o curso de formação geral e muito vagas para o curso de formação dos instrutores. Na quinta-feira, das 15h às 16h30, há também um grupo de estudos filosóficos, coordenação do professor Provércio, que está estudando diferencial teórico no grupo de pesquisa de filosofia, ciência e tecnologia do IFPF. Em Assis-Jantobriand, estão estudando o livro A Lógica da Investigação Científica de Calculpa. Também admite-se interessados. Na sexta-feira, das 14h às 15h30, também há um grupo de estudos educacionais, coordenado também pelo professor Daniel Salécio Andressen e José Provércio Júnior. Estão estudando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Também admite-se interessados para atividade de pesquisa voluntária. Tratar durante a atividade. Então, são esses alguns dos grupos de estudos que estão aguardando o Instituto Federal do Paraná. Para o próximo encontro do IFPF Sofia, o tema será a Grécia antes da Grécia. O professor que ministrará a palestra é o professor Mestre Luiz Gustavo Monteiro de Cascacu. Também nós queremos anunciar a todos que já está disponível a primeira palestra do IFPF Sofia. Foi disponibilizado um pouco no e-mail de todos, foi informado. Então, quem quiser trabalhar com os apuntos em sala de aula, ou tiver alguma dúvida, quiser rever a palestra, pode ficar com a aula. E agora nós continuamos. A palestra do professor Daniel continuará explicando sobre o software e todas as interações. A programação também vai na rede. Também abrimos, né, quem quiser fazer os questionamentos, os perguntas sobre a palestra do professor Daniel, pode ficar à vontade. Então, Daniel, por favor. Então, pessoal, do que a gente falou, alguém quer colocar alguma coisa ou vamos seguindo? No final a gente conversa. Se alguém quiser colocar alguma coisa, se você quiser a vontade. Mais à frente eu vou falar sobre o complexo de ético do Freud e eu posso retomar essa questão do complexo de elétrico. Mas é, na verdade, é a interpretação que o Jung faz para o sentido feminino do complexo de ético que o Freud faz. Mas o Freud já era aplicado tanto para o homem como para a mulher, mas o Jung faz essa readaptação apenas. Então, depois eu retoco. Então, vamos seguindo? Então, a gente viu essa parte mais histórica, situar, né, o mito de ético aí nessa cultura. Agora, um pouco do personagem só. Vamos conhecer o personagem porque a gente toma consciência da dimensão que foi esse personagem. Vamos ver. Ele viveu um tanto. Aí no século V, né, e ele participou da vida pública. da vida política. E por isso que isso reflete no mito. Foi tesoureiro-geral de Atenas, de 443 a 442, e eleito duas vezes como extrático. É o comandante do exército. Não sei se essa bem é a pronúncia. Mas durante dois anos aí, ele estava à frente do exército. Então, ele reflete um pouco essa questão das estratégias de um governo político que um exército tem. Então, as estratégias que ele, na prática, tinha que colocar com o representante do exército, de certa forma, isso também está no mito. Então, como eu já disse, compôs 123 peças, obteve 24 vitórias em 31 cursos. Segundo Nietzsche, ele durante 15 anos permaneceu como o dramaturgo principal e que comandava as vitórias nas disputas trágicas. Durante 15 anos, Sócrates permaneceu como o principal, a principal referência enquanto escritor de tragédias. Segundo Nietzsche, ele diz que Sócrates nunca foi terceiro lugar. Segundo Nietzsche. E ainda relata, no livro que eu citei do Nietzsche, ele relata e diz que há indícios de que havia um sacrifício anual a Sócrates. Então, Nietzsche cita essa ideia de que existem indícios de que havia um sacrifício anual a Sócrates por referência a esse autor que foi tão marcante nessa época. Aos 28 anos, ele venceu Esquimo, que foi o seu antecessor da onda, ele retoma e, de certa forma, ele também segue alguns princípios do Esquimo. Então, no seu primeiro concurso trágico. Quais são as inovações na tragédia dos Sócrates? Então, os deuses aparecem em segundo plano, eles raramente intervêm. O Édipo, ele faz todo o caminho pelas escolhas que ele faz. Ele escolhe matar o rei que ele encontra no caminho. Isso acaba sendo aquilo que os deuses disseram. No final, tanto aquilo que os deuses fizeram, como as escolhas e as investigações que o Édipo fazem, tudo converge para o mesmo lugar. Por isso que, de certa forma, a tragédia não rompe com os mitos. Porque a tragédia vai chegar no final e dizer aquilo que os deuses já falaram é aquilo que na investigação se chegou. Mas a investigação quem fez foi um homem, não foi pelos deuses. Mas os deuses já sabiam. O mito é isso, né? Eu estava comentando com o Humberto antes. Para o mito, aquilo que os deuses falavam em forma de enigmas, cabia o homem interpretar. Os deuses já sabem toda a verdade, mas o homem não sabe. O homem cabe interpretar aquilo que os deuses dizem e tentar descobrir se aquilo que os deuses dizem de fato é. E foi isso que o Édipo tentou fazer. A ação se desenvolve no plano humano. Então, para Sófocles, ele traz essa dimensão do que o homem tem que fazer o processo. Então, ele está questionando, de certa forma, também o destino. Embora no final, o destino que os deuses tinham dito converge com os acontecimentos humanos. Mas, de certa forma, ele está questionando a ideia de destino. Que no mito, que é anterior à tragédia. O destino é totalmente superior ao homem. Porque governa o homem. E, de certa forma, Sófocles coloca que será realmente que o destino é supremo? O que cabe ao homem? É o que está em jogo no mito de Édipo. Ele reduziu as falas do coro, mas aumentou os seus personagens. Então, o coro que era o representante do povo. Então, ele faz algumas adaptações na sua tragédia. Ele acrescentou um terceiro ator. Então, essa foi uma das inovações do diálogo, do dinamismo das cenas. Esquilo, ele fazia a tragédia através de dois autores. O Sófocles é um diálogo triplo, que acontece nas suas peças. E daí temos as três peças, que é chamada Triologia Tebana. Que tem várias traduções. Eu tenho aqui uma das traduções. que é o Édipo, porém, o Édipo e Colônia e a Antígona. Que contam toda a história da família de Édipo. Desde o seu pai até os seus filhos que brigam pelo poder na Antígona. Então, vejam. O Édipo, porém, que é o nosso tema da fala, foi apresentado pela primeira vez. Alguns dizem 427, outros 430. Algumas divergências, alguns autores. E é uma investigação para descobrir a causa da peste. Vejam que lá, quando a gente leu a versão do Cotrim, termina dizendo que houve uma peste na cidade de Tebana. E a trilogia, ela começa a partir daí. É o rei Édipo tentando investigar a causa da peste. Então, ele já tinha matado seu pai, já tinha casado com sua mãe, já tinha vários filhos. E a peste surge e eles precisam resolver isso. Então, o Édipo, porém, é a história dessa partida aí, a partir da peste. E daí, a investigação que leva a descobrir o que está por trás disso. E no final, tem o desenronar, que daí Édipo se segue e a Jocasta se informa. E daí temos o Édipo em Colômbia, que é a segunda das trilogias, que é o exílio do Édipo. Que foi representado pela primeira vez em 401 a.C., por um neto seu. Então, é o exílio e a morte do Édipo. Ele mora, não mora em Tepes, então ele mora perto de Colômbia. Veja, foi escrito em 401, então foi a última obra que Sócrates escreveu e que foi representada por um neto. E daí, a obra Antígona, que é uma das filhas do Édipo, foi representada pela primeira vez em 441 a.C. O que é que ela era entrado? Disputa do trono entre Etelpes e Polírices, que são os filhos homens, de Édipo e de Jocasta. Qual é o tema principal que está em jogo aí? Também é uma questão jurídica. Então, a questão jurídica está presente na peste só. O choque entre o direito natural defendido por Antígona e o direito positivo defendido por Creonte, atual rei, que era cunhado e irmão do Jocasta, no caso do funeral de Polírices. O que aconteceu? Etelpes e Polírices entraram em um acordo que eles cerevezariam no trono a cada dois anos, acho. Etelpes, depois de determinado período, não deu a vaga para o seu irmão e ocorreu em uma disputa. Polírices saiu da cidade, houve uma guerra e os dois morreram. E daí, Antígona, é o choque aí, Antígona defende o funeral sagrado de Polírices e o rei Creonte, que volta ao poder, não proíbe Antígona de fazer o funeral do seu irmão. Então, há uma disputa aí entre qual que é o direito que deve prevalecer? O direito natural de interar os seus mortos conforme a tradição familiar ou um direito positivo que Creonte, com a Moreira, decretou uma lei humana? Então, qual que é o jogo de uma questão jurídica que está nascendo aí na Grécia, democrática, e que essa obra dos óbitos representam? Por isso, por que que eu trouxe a história dessas três triologias? Porque vejam, Antígona foi escrito antes de Ed Purey. Antígona foi apresentada pela primeira vez em 441. O Ed Purey foi apresentado depois. Então, quer dizer, o tema jurídico já fazia parte das histórias de Sócrates. Até mesmo porque ele foi representante do exército. Então, quer dizer, por trás da história tem essa questão histórica e que já fazia parte dos seus debates. E que era o debate da época que era discutir a questão jurídica que está nascendo aí na Grécia Democrática. E aí temos o Ed Purey. Temos várias versões do Ed Purey. Homero, Píndaro, Hésculo, Sócrates, o Romano Júlio César fez uma versão e Sêneca também fez uma versão do Hélio. Então, a gente está estudando a versão de Sócrates, a interpretação que o Sócrates fez, de um mito que já existia, já fazia parte da cultura da época. Então, por isso que ele dá uma interpretação. E temos basicamente três sentidos, três leituras que trazem elementos diferentes desse mito. Trazem elementos diferentes. O Freud, que revela esse mito do desejo. o Claude Lévi-Strauss, que traria no mito esse elemento de que é uma investigação pela origem de Ed que tem um sentido. Hoje a gente vai ver sobre isso. O fato do Lévi-Strauss, que é um antropólogo e tem um sentido do que ele fala. Até mesmo o nome de Ed revela isso. E o Foucault e o Vernant que os situam numa mesma linha de pensamento que é olhar o mito por essa dimensão histórica, política, de uma investigação da verdade e principalmente o Vernant que fala do poder, de um tirano que não se queria que voltasse. Então, basicamente são três linhas de reflexão sobre o mito do édipo que existe. O que eu coloco aqui? Claro, existem outras interpretações que estão que de certa forma ou criticam uma dessas linhas ou seguem uma dessas linhas. Desde Aristóteles, Nietzsche, Deleuze e Guattari. Deleuze e Guattari escrevem um anti-édipo criticando Freud e Deleuze e Guattari. O Édipo Purei do Esquim que foi o primeiro a ensinar a história do Édipo Purei em 467. A obra de Sócrates é uma leitura do mito já existente. Eu já comentei sobre isso. Vejam, a versão do Homero que traz um elemento importante aqui para a gente. A versão do Homero é um édipo moro tranquilo no trono sem exílio e sem furar os olhos. Esse é um elemento importante para a gente daí fazer a leitura do Sócrates e perceber que os elementos que ele introduz geralmente é para a gente fazer essa leitura de um drama mesmo, de uma tragédia que acontece. Para mostrar essa dimensão humana que é trágica. na versão da tragédia. Então, a versão do Sócrates traz alguns elementos também. Os recursos trágicos que eu já comentei. E outra coisa, utiliza dois oráculos que os outros autores não utilizavam. Aqui está um elemento interessante para a gente analisar porque Lyle recebe o oráculo que não deveria ter filho e tem. Depois, Édipo, ele vai consultar o oráculo para saber sobre o seu destino porque ele desconfiava sobre o seu destino. Mas não tinha certeza. E ele vai consultar o oráculo e o oráculo diz a Édipo segundo a versão de alguns autores que ele mataria o seu pai e casaria com a sua mãe. Mas não diz assim. Não diz com essas palavras. Você vai matar o seu pai e vai casar com a sua mãe. Os deuses transmitiam a sua mensagem através de enigmas que cabiam ao homem interpretar. Mas só a verdade cabia aos deuses. Só os deuses conheciam a verdade. O homem tinha que interpretar. e por isso que Édipo não se contenta e ele tem que buscar pelas suas próprias forças humanas a sua verdade. Então o sentido de que Sófranes colocou o oráculo para Édipo é que Édipo mesmo tem que fazer o caminho. Ele que tem que buscar a sua verdade. De certa forma o que que estamos aí? Aonde que ele busca o oráculo? No templo de Apolo o que que tem na inscrição do templo de Apolo? Conhece a ti mesmo. Essa é a inscrição que tem no templo de Apolo. E depois foi de certa forma atribuída a Sócrates. Mas veja Édipo é aquele homem que precisa buscar a verdade sobre si mesmo. Conhecer a si mesmo. por isso que Sócrates introduz esse elemento do oráculo que não existia nas versões anteriores. Essa é a leitura que se faz disso aí. Édipo diz foi o oráculo de Delfos mas Apolo não se dignou de desfazer as minhas dúvidas. Então aqui são dois versículos eu cito em forma de versículos a tragédia a peça e depois no final nas referências para consultar a referência do versículo correto tem que usar a mesma versão que eu estou citando. Então em forma de versículos são feitas as peças e Édipo diz foi o oráculo que me disse mas as dúvidas permaneceram. o Deus não foi capaz de me desfazer as dúvidas. O que é preciso? Que eu busque respostas e ele parta em busca de respostas para essas dúvidas. Édipo não se contenta com a aversão dos deuses ou com o enigma dos deuses ou mesmo não consegue decifrar o enigma dos deuses porque ao homem cabe interpretar. Mas nenhum autor eu encontrei de fato dizendo o enigma foi esse. Mesmo na versão do enigma da esfinge a gente vai ver uma outra versão de enigma que não foi o que o Cotrim que a gente leu. O Cotrim depois a gente vai ver que nos mostrou um enigma da esfinge. Mas há autores que é o Vernan que diz que havia um outro enigma. Quer dizer a divergência e está aqui está aqui então a imagem que a gente vai tentar compreender que é uma imagem da época por isso que é importante a gente pegar a imagem da época 460 do Vuce que foi atribuído como se fosse o Édipo Pintor que está no Museu do Vaticano. A esfinge o que representaria a esfinge? Bom, vocês sabem que tem a esfinge da cultura grega tem a esfinge egípcia que tem uma interpretação também a esfinge egípcia mas a gente vai ficar nessa interpretação da esfinge grega mas só para situar fazia parte faz parte da cultura e da tradição. A esfinge ela se realizava por meio de enigmas a esfinge representa a tradição representa as potências divinas que precisam ser que precisam ser decifradas então através do enigma a esfinge tinha um poder sobre as pessoas que era se elas não conseguissem decifrar elas eram devoradas pela esfinge então era a esfinge atormentava segundo a história a cidade de Tebas o que é o Edio? é um homem de conhecimento porque ele desvenda o enigma da esfinge mas ele é também um homem de poder porque ele é capaz de vencer e de destruir a esfinge algumas versões dizem que a esfinge ela se matou mas eu eu sou mais propenso a fazer uma leitura de que o Edio mesmo é no sentido não no sentido literal mas no sentido simbólico de que ele eliminou a esfinge porque veja que pose que ela está pose do pensador ele reflete a pose do pensador o que é o pensador? tem a imagem do pensador da filosofia pensador sentado com o braço em cima do joelho e pensando com a mão na cabeça pensando Edipo ele está na mesma pose do pensador mas encarando a esfinge e a desafiando desafiando o poder que ela tem e que ela representava que era as forças divinas e Edipo ele tem um elemento estratégico ele é estratégico porque de certa forma ele não há o Edio coloca a questão há uma ruptura ou há um distanciamento em relação a tradição porque Edipo ao desvendar a esfinge a esfinge se mata e ao se matar a tradição está eliminada não está porque de certa forma no final o que os enigmas divinos as profecias divinas diziam convergiram para o mesmo acontecimento mas um outro elemento interessante é que o suporte onde a esfinge está já está caindo já está pendendo então poderíamos interpretar dessa maneira e parece parece que o pé de Edipo já está ali querendo derrubar ela parece a interpretação que eu sou levado a fazer é de que a esfinge não se matou e Edipo mesmo quis superar essa tradição ou mesmo ele encarna o cidadão grego que quer se afastar dos mitos porque é uma outra cultura que está se formando mas o Edipo ao mesmo tempo ele na história ele não vai se libertar totalmente então há essa esse mistério que envolve depois eu vou voltar na leitura que o Vernão faz em sequência logo em sequência sobre o enigma a gente viu o enigma do Cotrim e já está e já está aqui já está aqui o Vernão diz na sua versão o saber de Edipo quando ele decifra o enigma da esfinge trata já de uma certa forma dele mesmo qual é o ser interroga a sinistra cantora que ao mesmo tempo ao mesmo tempo depois eu vou corrigir isso aí é o mesmo ser é ao mesmo tempo Dipos Tripos e Tétrapos é uma outra forma de colocar o enigma que o Cotrim colocou o que que é Dipos Tripos e Tétrapos depois eu já coloco ali embaixo né por dois pés por três pés quatro pés para é Ódipos o mistério é apenas aparente trata-se dele é claro e também trata-se do homem então o que que o Vernão está colocando aí que o enigma proposto pela esfinge e que segundo Cotrim lá diz que o Edipo respondeu que era o homem pode ser que o Edipo tenha respondido o homem nas versões a gente não consegue ter essa dimensão de fato qual que foi a resposta do Edipo são interpretações mas pode ser que o Edipo não tenha consciência que se tratava dele mesmo e ele não percebeu segundo o Vernão o que que é Ódipos que é o nome de Edipo Pus Pé que na história se traduz por Peixado Ódipos mas também o que sabe Ódipo então Edipo era ao mesmo tempo pé inchado aquele que está caracterizado com pé inchado tem a marca disso do pé margelado mas é ao mesmo tempo Edipo é aquele que sabe e daí Edipo ele o próprio Edipo é o Dipus Tripus e Pétricos enquanto criança excluída ele era dependente e ele foi Tétrapos por quê? porque seu pai e sua mãe o abandonaram e ele precisou ser carregado pelo pastor que o abandonou nos aredores de Tétras então ele era Tétrapos o Edipo ele mesmo foi Tétrapos ele precisou ser carregado precisou engatinhar usando as mãos depois ele foi rei o rei que sabe que pelo poder e pelo saber comanda-se pela e segue pelos dois pés e decifra o enigma porque ele é um homem de saber senão ele não teria decifrado então ele ele representa isso e ele ele foi o velho exilado tribos por que velho exilado? porque depois de cego ele foi exilado cego ele andava com uma bengala e também a filha dele a antiga ajudava ele pelo caminho do exílio então ele precisava ser conduzido então um homem é isso e era Edipo ele termina como começou termina precisando de ajuda e o enigma então mascara uma coisa o que é um homem? quem é Edipo? de certa forma Edipo pode ter percebido que se tratava de um homem? mas ele não conhecia quem ele era o Edipo não sabia quem ele era porque no desenrolar da história é que ele vai descobrir que ele é filho de quem deveria ser matou quem não deveria ter matado se casou com quem ele deveria ter casado mas isso no final ele descobre isso mas ele não sabe quem ele é mas se tratava da própria história dele do próprio homem não conhece de a ti mesmo então pessoal essa é a leitura do Edipo aí a partir dos softwares e daí agora eu vou começar a apresentar as leituras mesmo do Freud e as críticas e antes disso então temos algumas questões para a gente dinamizar aí o processo então chegaram até aqui algumas perguntas a primeira é qual é o papel do teatro no ensino da filosofia eu vou dar uma resposta subjetiva porque não tenho a leitura do como foi usado o teatro nesse momento histórico e até eu comentava com o Amilcar no início da fala que eu não faço essa diferenciação eu falo muito da tragédia aqui e seria um outro desafio a gente fazer a referência com a poesia com o teatro e outras formas de expressões da época então com certeza é uma pergunta interessantíssima nesse sentido de perceber como culturalmente se revelava a cultura se revelava através desses meios e o pensamento a reflexão se revelava através desse meio então claro posso dar uma resposta mais subjetiva de que não situando historicamente isso eu não tenho conhecimento e precisaria fazer um estudo mas o teatro ele é sobretudo uma dimensão estética do pensamento e que alguns autores chegam no final da vida dizendo que a filosofia é estética como o Deleuze o próprio Deleuze que vai chegar dizendo que a filosofia é uma criação e se assemelha à arte porque a arte é a criação é estética então a filosofia ela está muito ligada a essa questão estética e de representar o pensamento não conceitualmente mas numa dimensão estética de certa forma o Foucault que é o que eu mais leio também chega no final da sua interpretação e tem uma leitura de uma estética do homem que ele chama estética de si então alguns autores da filosofia chegam a atender a fazer umas leituras da filosofia por essa dimensão artística da obra de arte da arte como uma criação humana e que a própria filosofia tem que ser isso tem que ser criação e ao mesmo tempo não apenas conceitualmente mas esteticamente então com certeza o teatro é uma leitura mais subjetiva porque eu digo que não é tão histórica situada nesse contexto porque eu não tenho essa leitura teria que a fazer então por isso é essa a interpretação e a outra pergunta é o mito trágico estaria ativo na atualidade o mito trágico outra questão aí que vocês uma pergunta interessante para ser colocada não saberia apontar a dimensão de como as tragédias elas estão na modernidade mas elas estão presentes agora não me venha na mente exemplos e poderíamos aí também precisar de um outro estudo mas vejam a tragédia grega e é preciso também mostrar essas diferenças ela tem esse elemento do conflito com o divino que se quer separar mas ao mesmo tempo não se separa e as tragédias modernas eu não sei se elas têm isso esse elemento divino esse elemento esse elemento enigmático que envolve o mistério da vida e que a tragédia reflete porque é esse momento histórico que ela está tentando se fazer um deslocamento em relação ao mito mas não consegue fazer então o mito continua de certa forma apresentando a tragédia eu vou ficar devendo porque não saberia fazer a ponte com a tragédia moderna não sei se quem fez a pergunta poderia citar um exemplo para que a gente pudesse refletir mais especificamente mas é uma pergunta interessantíssima para fazer essa ponte não foi tanto o objetivo da fala mas aí é um elemento que você já coloca uma pergunta interessantíssima para que a gente pudesse fazer essa ponte de perceber como na modernidade podemos perceber um deslocamento mas eu acho que existe deslocamento porque a tragédia grega ela tem esse elemento divino que não sei se vai se encontrar tanto na tragédia moderna a gente estava comentando no intervalo talvez você se feche com essa pergunta teve um momento que você fala de duas situações que eu falo acho que é de percepção se não me engano a palavra agora não me recordo a palavra e deslocamento acho que é então a gente estava comentando essa questão que a pessoa às vezes acontece alguns problemas no dia a dia que levam ela a cair ela está em uma certa estrutura cai e essa caída faz esse crescimento como pessoa então eu entendo nessa questão do mito da tragédia na modernidade nessa situação que o dia a dia da gente tem esses altos e baixos e essas caídas fazem com que a gente aprenda alguma coisa e esse aprendizado a gente consegue até passar para outras pessoas e nos vive na vida da gente mesmo depois vai ter outras caídas com novos aprendizados eu fiz análise nesse sentido não sei se eu estou correto nesse meu comentário a respeito dos aspectos históricos poderia colaborar minha informação em história eu poderia colaborar para estar ajudando no debate a respeito das tragédias comédias e dramas que são temas temáticas que os antigos trabalhavam e de uma forma ou de outra esses antigos acabam influenciando a nossa contemporaneidade sim é a nossa opinião porque o teatro grego é só e outros o teatro grego ele expressa justamente isso ele expressa as tragédias os dramas e as comédias do mundo físico é óbvio que é uma interpretação também subjetiva e bem polêmica porém essas perguntas que a filosofia enquanto um momento histórico enquanto aquele momento daquele período da antiguidade de formas de pensar de tentar buscar algumas respostas para as inquietudes humanas como da onde eu vim quem eu sou e para onde eu vou isso também perpassa essas manifestações culturais da antiguidade clássica isso perpassa então a tragédia ela pode ser vista também como uma das formas de manifestação humana que ao pensar o homem o papel do homem a sua missão em ponto tal expressa algumas das suas manifestações algumas das suas inquietudes no teatro entende? então assim o complexo de édipo historicamente falando pode ser considerada uma interpretação das próprias inquietudes do homem da antiguidade clássica pode ser considerada uma das interpretações e o teatro serve para isso o teatro de uma forma ou de outra serve para essas manifestações culturais e também serve como reflexão tá? esse conflito do homem estar se relacionando com o aspecto religioso com o aspecto transcendente com a questão de entender um pouco mais os deuses isso sempre existiu na história e até hoje existe só que como nós vivemos uma sociedade capitalista que vive hoje muito para a produção de consumo para a produção do lucro lógico que isso foi readaptado para a nossa atualidade então tanto o teatro hoje como o cinema tem um viés econômico por trás naquele período histórico nós vamos ter viés um pouco diferentes mas dá para a gente fazer relação por exemplo a questão do poder né que o professor Daniel deve falar mais a relação do poder do conhecimento do poder então historicamente falando as comédias as tragédias e os dramas representados nas pré-peças teatrais da antiguidade refletem sim algumas inquietudes que o ser humano da antiguidade buscava responder Obrigado professores pela colaboração eu acho que o que a Cláudia coloca aí na tragédia moderna tem sentido aquilo que a Aristóteles falava da peripécia e do reconhecimento que acontece numa tragédia né então a tragédia tem esses momentos de ele vir à volta e parece que acontece isso com a vida do homem e com certeza existem histórias de escritores poetas que mostram isso presente nessa dimensão trágica e que mostram e tentam revelar essa lição para o homem do que é o ser humano e tem sentido o que se fala obrigado ao vivo por essa colocação nos situar aí da importância dessas questões culturais né para pensar a filosofia para criar reflexão então o nascimento da filosofia matou a tragédia a tragédia ela ela desaparece mas culturalmente a cultura se desenvolve continua se desenvolvendo através de outras formas de expressões teatro poesia e tal mas a tragédia com esses elementos dessa época ela morre com a filosofia ela desaparece então é um momento que tem esses elementos aí que a gente colocou então pessoal vamos entrar aqui na leitura do Freud que é aquilo que eu me propôs a visão psicanalítica de certo modo criticar a sua sua leitura do mito mas para isso a gente precisa entender rapidamente o que é o complexo de Édipos o complexo ele seria um sentimento de culpa que uma criança desenvolve segundo o Édipo na sua infância pela sua relação de desejo que ele tem com os pais de amor pela mãe e de ódio pelo pai no caso do menino ou no caso da menina amor pelo pai e o ódio pela mãe então segundo Édipo isso faz parte do desenvolvimento do ser humano na sua fase infantil e que ele chama isso de complexo de Édipo justamente porque Édipo na sua leitura seria um modelo existencial humano desse complexo que Édipo traria no desenvolver da sua vida segundo a leitura do Freud esse complexo de Édipo segundo Freud esses conflitos interiores que a criança vive ele tem consequências para a fase adulta segundo Freud que é o desenvolvimento do inconsciente Freud diz se a relação infantil for uma relação positiva não for tão conflituosa nessa relação com o pai e com a mãe você vai ter um ser humano que vai ter o desenvolvimento dos seus desejos do seu inconsciente um desenvolvimento sadio mas se essa relação for muito conflituosa vai se tornar um ser humano complexo e que daí Freud vai depois pensar nessas neuroses nessas psicoses e Freud diz que essa relação infantil é importante para pensar o elemento que ele caracteriza como superego que é aquilo que para Freud constitui os limites ou aquilo que impede de satisfazer os nossos instintos e desejos então se a relação infantil entre pai e mãe for bem construída de certa forma o ser humano será bem construído nessa relação de satisfazer os seus instintos e desejos agora se o ser humano não for uma relação tranquila os seus instintos e desejos ele não vai conseguir controlar na fase adulta então essa é a leitura que Freud faz não estão criticando essa ideia de Freud estão criticando a ideia que Freud coloca essa interpretação moderna dele dentro do mito de Édipo então essa é a crítica e que o próprio Bernan Pierre Bernan faz ele escreve um texto dizendo Édipo sem complexo ele diz lá se Édipo se crer realmente como afirma tantas vezes o filho afetuoso o querido dos soberanos de Corinto é claro que o rei o herói do Édipo não tem o menor complexo de Édipo quer dizer ele supõe ser filho de Corinto do rei de Corinto então ele tinha pode ser que em algum momento ele tinha dúvida mas ele não toma essa dúvida como fato até mesmo porque isso vai se dar na investigação da verdade que vai se dar com a vinda do mensageiro de Corinto dizendo que o rei tinha morido e que ele não era filho então é lá no final da história então Édipo ele acreditava ser filho de Corinto então não tem nenhum sentido dizer na história que ele tem complexo porque ele matou o seu pai como matou qualquer homem que num conflito pelo caminho houvesse uma disputa e o sonho com a mãe que Freud utiliza para confirmar o complexo diz que Freud teria que o Édipo teria sonhado com uma união com a mãe o Fernão vai dizer isso não quer dizer num sentido histórico precisa ser compreendido como um sentido oracular ou seja dos oráculos que assim como os deuses proferiam oráculos o sonho também seria como um moráculo que o homem cabe interpretar mas que não deve ser tomada a verdade literal como as palavras dizem precisa ser interpretada e o sentido de união com a mãe diz Fernand pode ter outros sentidos que aconteceu historicamente com Ípcias que foi descrito por Heródoto que era um historiador da época o Heródoto cita o caso de Ípcias que foi um tirano da época de Atenas 527 e 510 e que esse caso aconteceu com ele ele sonhou uma união com a mãe então o Fernand diz que esse contexto histórico está no mito de Sófilo e o sentido de união com a mãe pode ter outros sentidos que para os gregos seria um retorno a casa a posse da terra ou mesmo a conquista de poder então o Fernand coloca que é preciso olhar esse sonho que é é de teria que o Freud utiliza que ele estaria confirmando o seu complexo é preciso também perceber que isso fazia parte da cultura da época e daí o Fernand diz a matéria da tragédia não é o sonho mas é o pensamento social próprio do século que precisa ser levado em consideração há uma outra crítica também da Romney que ela vai dizer a tragédia com efeito não é mito e não pode ser interpretada uma ordem psicológica eu vou passar um pouco mais rapidamente que o nosso tempo está aí tem um outro autor que também faz essa interpretação ele cita na sua leitura não é tão necessário a gente ver isso aqui depois vocês podem tomar esse autor e o texto dele para poder ver é a mesma ideia defendida pelo Fernanda é a mesma ideia que é tipo não teria culpa e isso daí é interessante apontar essa citação que eu faço de é tipo rei aqui e onde eu trago os versículos aí é onde é tipo diz que ele exprime uma vergonha que o atinge e ele diz isso como sou infeliz e ele diz em várias passagens ai de mim como sou infeliz e vários outros personagens dizem isso na peça dos softwares vários outros personagens o servo o João Casta o seu cunhado o creon e o próprio curo que ele apresentava o povo dizia Édipo como você é infeliz pelo que aconteceu críticas a partir de dentro mesmo do Édipo eu acho interessante o sentido de furar os olhos Édipo diz foi Apolo o autor dos meus males quer dizer no final ele concorda que de fato os deuses já tinham dito e que eles chegaram no mesmo lugar mas ele diz fui eu quem vazou os meus olhos o que isso quer dizer? pode diria que foi punição né? fui eu eu quis me punir mas há outros autores que dizem que há uma leitura e é preciso entender aí que estamos falando da dimensão humana de que um homem não é governado totalmente pelo destino que o homem também faz a sua própria tragédia e que o homem também é autor da sua própria história então Apolo foi autor dos meus males descobri que aquilo que os mitos já diziam de fato se confirmou mas eu também sou o autor daquilo que eu faço depois de ter conhecido de ter conhecimento dessa mácula que pesa sobre mim eu poderia ver meu povo se embaixar os olhos? não diz Edwin então ele sente uma vergonha de querer encarar o povo pelo aquilo que aconteceu ele sente essa vergonha e ele diz isso e daí uma leitura do Campos claro que é um livro didático de história diz o seguinte ao cegar a si mesmo demonstra que apesar de sua dor é capaz de enfrentar com coragem o destino cruel e de demonstrar nobreza de caráter então Edwin revelaria mesmo essa infelicidade e Nietzsche já diz isso mesmo essa infelicidade teria uma dimensão de nobreza porque Edwin é capaz de assumir esse destino não culpa assumir esse destino que já aconteceu o recurso trágico de furar os olhos então foi introduzido por só faz parte do gênero da época do sofrimento como uma necessidade de pensar as atitudes humanas com prudência e moderação será que de fato temos que agir como ético então de que forma que o ser humano precisa agir então esses recursos trágicos utilizados por sóficos tem essa dimensão de pensar um homem pensar como devem ser as atitudes do homem e enfrentar esses desafios que a vida nos coloca temos a crítica do Deleuze antiético escreve um antiético que faz a crítica a Freud ele diz o seguinte Freud bloqueia as forças produtivas do inconsciente e aprisiona no sistema da família Deleuze e Guattari fazem uma grande crítica a Freud porque Freud diz ele jogou o desejo humano para dentro da família e do complexo da relação familiar mas o Deleuze e Guattari dizem o que é o desejo não é só uma relação íntima o desejo também é uma relação que nos potencializa para construir coisas nos potencializa para serem revolucionários então é preciso compreender e libertar a potência revolucionária do desejo não apenas fruto do inconsciente então vejam eu trouxe para mostrar a leitura de Deleuze e Guattari que é uma leitura que mostra que Freud aprisionou o desejo dentro de uma relação conflituosa familiar mas é preciso ir além e o Foucault também traz uma outra leitura ele diz é tipo ético de Freud é um instrumento de poder foi um modo de certa forma que já é uma crítica que os dois autores fazem a própria ideia da psicanálise então eu falei no início que eu ia mostrar a crítica do que o Freud joga a sua teoria para o mito de ético mas esses dois autores aqui de certa forma eles já trazem críticas à própria teoria da psicanálise daí porque eles vão o Foucault vai dizer que essa teoria que o Freud inventou sobre esse complexo que o homem desenvolve de sentimentos de culpa de desejos foi um momento histórico moderno de uma sociedade burguesa que se estava constituindo e que precisava construir um homem que precisava controlar os seus desejos então tem um instrumento de poder que se aponta aí na leitura de Freud da sua psicanálise que é de fazer o desejo entrar num mundo familiar e que o desejo não potencialize o homem para a transformação mas que o desejo também é o desejo que o homem tem de ser um revolucionário o desejo não pode ser levado e aprisionado nessa apenas nessa relação íntima de prazer mas é eleal é muito mais que isso Deleuze vai falar somos máquinas ou máquinas desejantes alguma coisa assim claro que são teorias que envolvem muito mais interpretações mas que são teorias interessantes para também fazer um contraponto até aqui eu vou trazer uma outra leitura já saímos de Freud uma outra leitura do Claude Lévi-Strauss que ele tem uma leitura antropológica do mito interessante que é a seguinte ele faz uma como é uma visão antropológica ele faz uma relação entre mito e linguagem o mito é um discurso se dando a conhecer pela palavra então ele resgata um pouco esse estruturalismo das palavras para revelar um mistério uma origem que estaria aí no mito de Édipo que Édipo teria uma dúvida quanto a sua própria natureza sua própria origem essa interpretação do Claude Lévi-Strauss está no livro da Marilena Schaul de 2002 na versão nova que foi disponibilizada para a gente escolher para o ensino médio ela suprime essa interpretação eu achei estranho ela suprimir essa interpretação porque é uma interpretação que tem sentido o Lévi-Strauss faz a seguinte interpretação que é esse conflito essa ideia paradoxa de que se nós nascemos da terra ou dos pais se nascemos da terra nós somos imortais se nascemos dos pais nós somos mortais e todos os descendentes de Édipo tinham essa relação uma relação que se organizava com uma certa dificuldade de se relacionar com a terra que que o seu avô Lábio Lábio Dac Cocho o pai Láio o pé torto o Édipo o pé inchado então os próprios nomes da descendência revelam essa relação com o pé com os pés que é que está mais próximo da terra então qual é a origem de Édipo sua origem dessa imortalidade ou mortalidade que também é uma discussão que fazia parte da cultura e que o homem buscava então a referência aos pés é uma relação dos humanos com a terra a resposta do mito simboliza a mortalidade através da dificuldade de relacionar com a terra a dificuldade de andar que está no próprio nome de toda descendência de Édipo é uma leitura do Lévi-Strauss que mostra que no próprio enigma de Édipo e do seu próprio nome também revela coisas que são interessantes para a gente compreender nessa ruptura que a tragédia quer fazer em relação à imortalidade que fazia muito parte das discussões mitológicas e de um homem que começa a discutir o que é a mortalidade ou o que é ser um homem mortal fazia parte dessa discussão porque o herói creme o que é o herói creme? é aquele que busca a imortalidade pelos fatos que ele constrói então o herói grego da mitologia é esse aquele que continua na imortalidade pelos fatos que ele realiza mas quem é Édipo? é esse herói mas ele é pé tem dificuldade de se relacionar com a terra e descobre ser filho de homens é mortal então tem um sentido muito interessante aqui a leitura do Lévi-Strauss vejam eu trago depois aqui a a leitura da Arranha e a Martins das Duas Marias do Filosofanto depois vocês vão acessar aí eu vou deixar tudo isso e que elas trazem uma leitura que é a do Ficó e do Vernan que elas colocam do inquérito seria um inquérito a investigação que não vai dar tempo de a gente ter feito tudo isso mas na minha leitura dos livros dos três livros que nós temos disponíveis aí para a filosofia a que mais condiz na interpretação do que o Vernan e o Ficó fazem é o Filosofano engraçado que a Shaoí ela suprimiu a interpretação do mito de Édipo de vários lugares na sua obra o Cotrim eu não sei como diz se não tiver acesso à versão atual e o Filosofano eu acho que é quase o que a maioria adotou nas escolas públicas ainda temos várias questões aí mas eu de modo rápido em cinco minutos aí eu vou apresentar as principais ideias para depois a gente abrir o debate o Foucault e o Vernan eles trazem uma reflexão de mostrar uma reflexão jurídica e essa questão do poder que está por detrás desse mito então Foucault escreve essa obra na verdade as formas jurídicas e que foi uma conferência que ele realizou no Brasil na PUC em 73 e aqui então está a segunda conferência que eu disponibilizei para vocês que o professor Provetti encaminhou para vocês por e-mail que está também no site que é da página 29 a 51 que trata de uma leitura que Foucault faz do Édipo dizendo que o Édipo faz todo um inquérito uma investigação que Sócrates quer mostrar o povo mesmo que quer fazer essa investigação e depois eu vou mostrar na própria fala do Corifeu que o povo quer ao mesmo tempo investigar e testemunhar e o testemunho é o principal elemento que Foucault mostra que o inquérito esse saber jurídico começa a se configurar e o Fernand também fala isso e todo o drama é uma certa forma uma enigma policial que é deve esclarecer pois a pesquisa além do assassino de lá e o visa um outro objeto também é é que se quer investigar também ele está em questão então o Édipo ele quer a investigação é sobre a morte do Laio que causou a peste mas também é do próprio Maio esse enigma que é ele que ele é capaz de decifrar quem eu sou eu vou pular algumas coisas pessoal é por que que Foucault fala dos testemunhos porque durante o desenholar da peça Foucault diz é chamado todos aqueles que podem dar testemunho de que possam esclarecer a verdade então é chamado o pastor que foi levou o Édipo para quando criança para ser morto e não matou é chamado o mensageiro de Corinto aliás o mensageiro de Corinto chega ao acaso e talvez seja o único elemento que causa a peripécia porque o mensageiro ninguém esperava que ele chegasse e daí há esse elemento de que importante que o mensageiro veio trazer uma notícia que ninguém esperava e que foi possível Édipo descobrir a peripécia ou seja que toda a história dizia respeito a ele mesmo ele estava fazendo uma investigação da verdade chamou o pastor que havia levado ele para ser morto estava interrogando esse pastor e de repente chega o mensageiro de Corinto que vai dar um outro testemunho mas era um mensageiro que não se esperava e ele diz o rei de Corinto morreu e você não é filho dele e daí acontece a peripécia porque tudo se transforma a partir daí de uma coisa que aconteceu e que não se esperava mas o testemunho para Foucault é um elemento que mostra que Édipo está fazendo um inquérito uma investigação e o próprio Corinfeu revela isso e veja o importante Corinfeu quem que era eu falei lá no início que era o representante do povo do coro que era simbolizar Foucault e o Corinfeu diz não deves acolher jamais rumores vagos não provados para fazer acusações desprimorosas ao amigo então o Corinfeu além de dar testemunho ele também ele dar critérios a Édipo e faz com que Édipo também tenha cuidado no modo como ele faz a investigação não tome algo como rumores não provados é preciso buscar comprovações ser esperançoso Édipo até que fale a testemunha só ele e nada e mais ninguém quer dizer o Corinfeu aí diz Édipo eu sei que as tuas dúvidas são grandes e que você está quase sem esperança mas tenha esperança porque enquanto a testemunha não falar nada podemos acreditar é tudo apenas hipótese pode e não ser então Édipo segundo Foucault revela aí uma investigação jurídica que se está constituindo e depois ainda Édipo pergunta ao Corinfeu se ele conhece o pastor a qual ele responde e o Corinfeu responde que reconhece que aquele pastor fazia fazia parte da família do rei Laio e da Jocasta veja ele não pede para Jocasta Jocasta esse pastor é aquele que você entregou o filho me entregou entregou o seu filho ele pede ao Corinfeu o Corinfeu que é o representante do Coro que é o povo é o pouco povo também participando da investigação Édipo é uma questão de saber porque ele investiga ele desvenda a esfinge mas sobretudo é uma questão de poder vejam o título é Ódipos Tiranos que foi traduzido por Édipo mas não foi traduzido por Édipo incestuoso não foi traduzido por Édipo é nesse sentido de que ele foi afetado pelo incesto ou pelo pecado dele seguir com a mãe não o título da obra é Ódipos Tiranos que traduzem a obra de Sófrogas como Édipo Reino mas é o tirano que se está debatendo nessa tragédia que o Vernão coloca que é o tirano que a sociedade democrática da Grécia não quer que volte que a sociedade democrática da época quer se constituir constituir o cidadão democrático participando e não quer que o tirano volte de certa forma Édipo Reino ele tem excessos de poder e de saber porque ele ameaça de morte na investigação e ele quer a verdade a qualquer custo várias vezes personagens tentam parar a investigação mesmo Jocasta a sua mãe diz Édipo por favor me escute para e Édipo diz malgrado teu decifrarei esse mistério então Édipo ele tem excesso de saber e poder por isso ele é considerado um tirano um tirano em que o saber e o poder querem ir acima de tudo e é esse tirano que a Grécia democrática quer evitar tem outros elementos tá bom deixar para o debate talvez alguns outros elementos a gente pode ir comentando os slides estão aí mas essa é a lógica do raciocínio que eu tentei desenvolver né da fala mostrar que a obra revela essa relação de saber do Édipo quer conhecer a si mesmo é um homem de conhecimento que já revelaria a característica do cidadão grego da busca por conhecer a si mesmo e conhecer a verdade mas não é a verdade ainda da filosofia é uma verdade ainda carregada de mitologia e do Édipo tem esse elemento do poder porque ele representa os tiranos da época professor eu vendo aqui percebi que não sei se talvez esteve errado mas parece que por e ver ele lança a base para o método jurídico da investigação é isso? isso é o Foucault não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o texto que eu deixei mas depois vocês podem retomar a obra também é possível baixá-la na internet é só digitar ela você encontra em PDF mas Foucault diz antes no mito como que se buscava a verdade então ele cita um caso ele cita um caso depois eu tenho aqui e vocês poderão depois consultar na página 31 do Foucault ele cita a história que é narrada por Homero do Antílogo e o Menelau que eles fazem uma corrida de cavalo de carros e se desenrola lá a corrida de ida e volta tinha que passar por um mastro ou local um barco e acontece que o Menelau contesta a vitória do Antílogo que o Antílogo teria trapaceado como que Homero resolve isso então Homero resolve isso pelos deuses o Homero lá no desenholar da história diz que o Menelau lança um desafio para o Antílogo jura diante dos deuses que não cometeu irregularidade para a mitologia jurar em nome de Deus isso teria que dizer a verdade porque na mentalidade da mitologia que é antes da tragédia era impossível você ir contra e mentir aos deuses ou desafiar aos deuses porque os deuses punem então existia lá no mar uma pessoa que ficava vigiando que poderia ser testemunha diz Foucault mas Homero não chama aquela testemunha que está lá chama Menelau e Antílogo que os dois fazem uma espécie de prova e desafio para buscar a verdade então o mito resolve dessa maneira e Foucault vai dizer na tragédia não é isso mais que faz na tragédia se busca o testemunho porque é a testemunha que dá a garantia da verdade é a testemunha do mensageiro é a testemunha do pastor é a testemunha do Correfeu que representa uma investigação jurídica da verdade que se está iniciando na Grécia Antiga a Grécia Clássica em períodos quinto e quarto que é a chamada Grécia Clássica professor Daniel só para para ficar mais claro para efeito didático mesmo para ficar mais claro relacionado com a Grécia Antiga nessa temática entre a mitologia entre a filosofia a gente poderia fazer uma sequência da seguinte forma analisando todas essas questões que nós trabalhamos inclusive nas palestras anteriores a sequência de entendimento da cultura da sociedade grega enfim pode estar relacionado com o Ed com essa temática da palestra de hoje a gente poderia fazer uma sequência assim num primeiro momento talvez na Grécia arcaica nós temos uma compreensão uma explicação uma explicação sobre as coisas relacionadas com a mitologia aí nós temos um período de transição que é um período justamente da quebra de paradigmas dessas explicações que estão relacionadas com as tragédias gregas e aí isso aí desembocaria numa outra forma de expressar a realidade a cultura grega através da filosofia a sequência seria mais ou menos essa? Isso você fez um resumo aí que eu tentei mostrar bom que você retome para ficar claro é isso que o Vernão defende é isso que também as Marias defendem no filosofando que a tragédia é esse momento transitório em curto período de tempo e que sobretudo por que que Foucault vai retomar esse mito? Foucault vai fazer uma crítica à filosofia ele vai dizer que a filosofia ao se constituir com Platão e sobretudo Sócrates e Aristóteles vai ser uma busca da verdade pela verdade desvinculada do poder e na leitura do Foucault e claro nós podemos aí fazer toda uma avaliação mas ele diz a filosofia foi uma busca pela verdade que acabou deixando de lado essa relação que o saber tem como poder que a tragédia tinha com ela junto e que o édipo carrega junto consigo que o saber ao mesmo tempo é um poder e toda a história dele é uma história de um saber-poder e de um saber que de um poder que vai contra ele mesmo ou seja a história se desenrola e o saber que ele descobre é um poder que age sobre ele e o destrói ou torna miserável então Foucault diz a tragédia até na tragédia a gente vê isso e Foucault vai dizer ele termina dizendo isso no texto o ocidente vai ser dominado pelo grande mito de que a verdade não pertence ao poder político e quem vai fazer essa ruptura depois vai ser só Nietzsche no século XIX que Nietzsche vai voltar a dizer que o conhecimento não deixa de ser uma relação de poder de qual Foucault busca busca e inspiração nas leituras de Nietzsche também para fazer essa leitura de que a filosofia é um deslocamento e de certa forma por isso eliminou de certa forma o pensamento trágico porque quebrou essa relação que o saber tinha um poder e buscou uma verdade pela verdade do discurso verdadeiro lógico racional e que e por isso que foi tão tão contrário aos sofistas da época porque os sofistas no seu saber eles carregavam poder porque o discurso dele era um discurso argumentativo que precisava vencer então os sofistas segundo Foucault carregavam essa dimensão do saber poder e que a filosofia eliminou de certa forma e essa verdade que a filosofia tanto busca que reflete os pensadores do início da filosofia é uma verdade que para Nietzsche vai criticar uma verdade o que é a verdade o que é a verdade Nietzsche vai dizer nada mas é de uma relação de poder e que a filosofia tentou tirar isso na visão de Nietzsche e de Foucault professor tem mais uma pergunta aqui da plateia se poderia estabelecer alguma relação entre as telenovelas de hoje e as tragédias gregas eu acho que no sentido mais abrangente das telenovelas no sentido mais abrangente não só da da mandato acho que a pergunta é mais abrangente de todas as telenovelas qual a relação com as tragédias que eles então não parei para pensar nisso estou pensando agora vimos ser a tragédias diz o Romar nas nossas novelas de certa forma alguns elementos podemos dizer alguns casos particulares de certas novelas mostram certos elementos trágicos de acontecimentos que acabam trazendo essa questão do movimento interno que se descobre algo que não se esperava que era então esse sentido é trágico por esse sentido mas quando a gente faz referência às tragédias gregas e daí por isso que a relação e por isso que Freud foi tão criticado quando a gente tenta fazer essa transposição é sempre uma relação pontual não é uma relação com a tragédia em tudo que ela envolvia a tragédia grega ela envolve uma dimensão muito grande veja o cantinho de elementos que a gente levantou de édipo que estão nessa tragédia e talvez a gente poderia ainda fazer mais relações quer dizer é uma riqueza muito grande de detalhes e que quando você diz uma tela novela pode ser relacionada às vezes ela vai se relacionar apenas a uma dimensão e eu vejo a tragédia grega como uma dimensão muito grande é toda uma cultura da época da mitologia que existia e que esse elemento não é mais tão presente dessa mitologia que era o ser humano esse debate de um deslocamento do que o ser humano é governado ou não é governado pelo destino que era que a mitologia os mitos colocavam para o homem então parece que esse elemento falta e daí que toda relação que a gente fizesse tem uma relação superficial para o meu ouvido eu gostaria de também fazer uma colocação se me permitiu eu concordo com o professor Daniel nessa relação da antiguidade a tragédia ela é muito abrangente ela expressa toda uma cultura da antiguidade grega então ela é bem a gente concorda com o professor Daniel e quando você faz essa relação com as telenovelas atuais seria importante a gente observar hoje que nós temos todo um processo midiático e um processo também comercial e os grandes as tragédias de telenovelas hoje passam por esse viés porque isso vem tem todo esse processo então a tragédia da antiguidade ela é muito mais abrangente concordo o professor Daniel nesse aspecto do que é representado hoje não quer dizer que não existe essas relações de comédia essas tragédias etc nas telenovelas mas essa abrangência é muito maior na cultura só um apontamento aqui no caso da visão antropológica de Paul Lerbistro no sentido de ser contrário à teoria de Freud no sentido de que Freud ele vê o complexo diético mais no sentido a visão diético rei mas no sentido familiar mais fechado é um conflito apenas familiar já Paul Lerbistro já vê de uma maneira já relação dele com a terra com o trabalho sim o Lerbistro ele faz essa interpretação mais antropológica tentar compreender o que é um homem antropologia é isso estudo do homem e ele tenta mostrar que o próprio édipo seria conhecer ele mesmo o próprio nome dele revela e o enigma segundo daí o Bernan o próprio enigma da esfinge também revelaria uma referência ao seu nome então o enigma que o Cotrin nos mostrou é diferente do que o enigma que o Bernan nos apresentou o enigma proposto por Bernan qual é o ser que é édipos tripos e tétrofos é o próprio nome de édipos ódipos e que o Lerbistro tenta resgatar essa dimensão da origem do homem o homem o que é o homem o que é o édipo édipo é pé pé está ligado com a terra mas ao mesmo tempo é uma relação desajeitada porque ele é pé inchado pé coxo que eu sei os antepassados então é uma relação que não é uma relação da terra é uma relação sadia porque o que que governava a terra na mitologia grega o Hades o Deus dos mortos de certa forma o homem ao habitar o mundo dos mortos ele habitava a imortalidade então o mundo dos mortos o Hades é o mundo da imortalidade a terra é o mundo da imortalidade e esse conflito que o Lerbistro aponta e quando você faz a relação com Freud eu não fiz leituras do Lerbistro criticando o Freud a partir disso mas dá pra acho que é possível se fazer porque daí a gente o Lerbistro estaria mais condizente com a leitura do Vernant e do Foucault do que o próprio Freud acho que o Freud é uma linha de pensamento que se desloca muito além do que os outros autores quiseram fazer ok então acredito que não haja mais nenhuma conclusão como gostaria de pronunciar podemos considerar por encerrado agradecemos a participação de todos também os professores de apresentar essa questão de Ed Correio com uma outra perspectiva que muitos de nós talvez não conhecemos obrigado obrigado Obrigada.